Do ano de 59, quando eu nasci, até 2011, sem energia, alumiado com a luz de um candeeiro. Pobre não formava um filho, hoje forma. Lula ganhou a eleição. Esse benefício que ele deu de Bolsa Família, serve pra quê? Eu vivo da agricultura da roça, mas coloco uma barraca na feira. Essa energia, nós não tínhamos essa energia aqui de luz para todos. Casa para todos, minha casa e minha vida. Será que a gente não reconhece o que serviu para a comunidade? Não sou puxa-saco de Lula, eu sou puxa-saco do benefício dele.